Ai, eu não escondo de ninguém o quanto eu gosto da loja Kamikado que fica no Natal Shopping. Ela que reúne esse mix tão completo de artigos de decoração, enxoval, utilidades domésticas, utensílios. Tanta coisa legal na loja e nesse dia das mães a gente também quis trazer algumas sugestões ótimas pra vocês. Montamos vários gifts. Eu tenho certeza que a sua mãe vai amar receber um presente da Kamikado. Olha só! Oi, olha onde nós estamos, na Kamikada do Natal Shopping. Fabiana tá tão animada porque a loja tá um sonho e vestida pro dia das mães, Fabiana. Kamikada, dia das mães. Toda pras mães. E é legal, gente, porque são várias sugestões de presentes. Tenho certeza que todas as mães vão ficar apaixonadas por essa proposta que vocês montaram aqui. Algumas dicas. Comenta um pouquinho dessas dicas que vocês separaram aqui. Fala pra gente. Aqui nós montamos essa mesa. Nossa, coleção maravilhosa! Coleção nova? Coleção nova das mães. O ideal é dar esse kit completo que já tá todo pronto, uma inspiração. Olha o detalhe desse talher, que lindo! Maravilhoso, gente! Maravilhoso! E a estampa que tem inspiração étnica, né? Eu acho que é super charmosa. Rica, sim? Rica! Chique demais! Vamos falar sobre esse aqui agora. Banheiro, né? Banheiro da sua mãe. Nada mais chique. E tá todo luxuoso, lindo. Olha o detalhe da vela, gente! Que maravilhosa! Com dourado! É. E esse, por último, a gente tem aqui decoração? Decoração. Também homestalha, que é uma marca nossa. Exclusiva Kamikado. Tem um porta-joias. Porta-joias. Bem retrô, né, Fabi? Bem retrô. Olha que coisa fofa. Lindo demais. Agora, além dessas três dicas que a gente separou aqui na Kamikado, a loja inteira, você pode vir e personalizar seu presente. Eu acho que isso é que é legal, né? Com certeza. Pode comprar em unidade, você pode fazer a tua louça separadamente. Jogo completo. Jogo completo. É ideal. Fala um pouquinho da cafeteira da Nespresso também. Nós estamos com uma promoção maravilhosa da Nespresso, R$ 2,99. Gente, a cafeteira por R$ 2,99. R$ 2,99. E outra novidade da Kamikado agora é a Trussard, né? Chegou com um preço bem bacana, luxuoso, rico. Demais. Toda mãe merece uma Trussard. Verdade. A Trussard, que é uma marca que a gente admira demais. Assim que a gente entra no shopping, nossa, tá de tirar o fôlego. Vocês estão vendo as imagens da cama. São muitas peças nessa cama. Você está vendo que é uma cama realmente imponente. Que a gente fala aqui, cama dos sonhos, né, Fabi? Cama dos sonhos. A Kamikado está de portas abertas esperando vocês nesse Dia das Mães. A equipe toda pronta para ajudar, né? Com água saborizada, um café, venham conhecer a loja. Dia das Mães é aqui na Kamikado também. A gente vai fazer vários stories e fotos também para vocês irem acompanhando os produtos e essas ideias ótimas. Obrigada pela entrevista, viu? Obrigada. 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 Obrigada.